É porque ele está preocupado com o hit do ano Quem que tá cantando, quem é o DJ? Quem deixou de fazer, quem que não fez? É que eu só tô preocupado, meu mano É que o parceiro ali tá debendo Se não pagar, tá tirando É o que ele está dizendo Mas o parceiro tem nem o que comer Pra querer ver É o que cê se pergunta, né, filha da puta Por que não carregou nas costas o peso da labuta? Nunca teve uma irmã tirada de puta Por usar roupa curta Entende, truta? Esse é o peso da luta Esse é o peso da luta Filha da puta da risada enquanto o gueto chora Filha da puta chora enquanto o gueto dá risada E se o Bela explode, conta forte, é festa na quebrada E pros amigos que é desfalque, ficou na memória Acostumado com o gosto de uma vida maga Uma harmonia nova, tudo a bomba que estoura E pro governo que nasce o dia, o contrário é traga Não tem lazer, não tem cultura e nem no hospital da hora A gente tá assistendo um alvo de opressão e raiva A gente trampa pra cara em troca de esmola A gente só ganha atenção quando é na tela Toda tenda no pau, cantando funk ou jogando bola Vocês de graça pra favela, o braço de desgraça Cês é o câncer que destrói a fauna e a flora Vocês tão vendendo o Brasil pra chupar Paga o tio Sam, agora o mônus on the table Se foca com os dola O Trump é pau no c... O Bolsonaro é pau no c... Nós é a maioria Eu quero ver bater de frente, o Brasil tá de pé Os ídios tá com roiva E a favela tá formada E é o elo na corrente, então vai feita Avisa que é o funk Avisa que é o funk Nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei Que ia ajudar quem me desmereceu